MÚSICA Caravana da Uni é um evento muito importante para o movimento estudantil brasileiro, né? E saber recebê-la no Estado é uma alegria muito grande e também uma responsabilidade enorme. E aí, com vocês, Orquestra de Frevo Pernambucana! MÚSICA Quando nós atuamos, né, participamos aqui, eu fazia na época engenharia aqui na Universidade Federal, mas nós tivemos aqui nesse auditório mesmo vários momentos de discussão, alguns encontros importantes do movimento estudantil na época, e eu estava até lembrando... MÚSICA 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 para debater pautas que se relacionam com a vida cotidiana do conjunto dos estudantes e de que maneira essas pautas podem estar relacionadas com a nossa vida, com a construção da Universidade Brasileira e com o futuro do país. Daqui a 10 anos, espero ter sim uma nova escola, espero ter sim uma nova universidade que corresponda para os desafios do Brasil, assim que daqui a 10 anos tenha sim uma nova caravana da Uni, com a nova língua, com a nova pauta e que tenhamos esse fruto assim como tenhamos dessa. Que roda linda! Olha, 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 olha A bola do jogo A bola do jogo Panamá 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 Panamá